Olá, amores do meu coração! Cheguei com mais um vídeo. Como é que vocês estão, minha gente? O Boticário tá chegando aí com mais um lançamento, né, gente? Eu mostrei no último vídeo aí que eu tinha adquirido a canetinha, que tá aqui em minhas mãos, que não foi lançado ainda, tá, gente? Eu também não sei informar pra vocês qual ciclo que ele vai estar sendo lançado. Eu acredito que não esteja tão distante assim do seu lançamento, mas na loja daqui de Jacobina já tinha a canetinha de 10ml do Lys Flora. Eu falei que ela florava, né? Mas é Lys Flora o nomezinho dele, tá, gente? E eu acho esse nome bem sugestivo. Por quê? Porque nele eu consigo identificar um lado bem floral que eu gosto, que me agradou. E eu acho ele muito mais fácil de agradar do que os outros irmãos. Então, pra chegar aqui no Lys Flora, eu vou chegar primeiro aqui no tradicional pra você entender onde eu quero chegar na resenha dele, tá bom? Então, aqui é o Lys Tradicional. Vocês sabem que essa família Lys é uma família que tem identidade olfativa muito intensa, muito marcante. Esse Lys Tradicional aqui que foi o primeiro, é um perfume que sempre que eu uso, sempre tem alguém que pergunta que perfume você tá usando, porque ele se destaca, ele deixa um rastro bem marcante, ele deixa um rastro invasivo. É um perfume marcante. Gruda muito na pele, fixa muito na pele. Então, ele vem numa proposta de frutas vermelhas bem adocicada. A base dele é bem amadeirada também. E é um perfume que tem a nota de vértiver, mas é muito vértiver. O que fez com que o Lys Tradicional não tenha sido aceito por muitas pessoas aí, né? Ou seja, tem aquele lado, uns amam, outros odeiam, por conta dessa nota de vértiver que tá aqui em abundância, tá, gente? Então, eu gosto, eu me identifico. Feito tanto que eu comprei ele e comprei o hidratante. O hidratante já foi embora, mas o Lys Tradicional continua aqui na metade. E aí, de tanta reclamação que teve, eu acredito que por conta do vértiver, o Boticário foi e trouxe o Lys Sublime. O Lys Sublime traz uma característica mais jovial, uma característica mais aberta. No Lys Sublime é muito pêssego, e o pêssego se evidencia a todo instante. Uma pegada mais leve, mais fresquinha, bem gostosa. No Lys Sublime não tem a nota de vértiver que aqui no tradicional tem, o que fez com que muitas pessoas se agradassem do Sublime, né? Então, aí já é o segundo. E depois, o Boticário foi e lançou o Lys Intenso, uma coloração mais escura. O Lys Intenso, eu confesso pra vocês que eu não gostei do Intenso, gente, por quê? Ele chegou numa forma mais amadeirada, ele chegou numa forma mais até que especiada, algo assim mais resinoso. Então, eu não gostei do Lys Intenso, vou ser sincera com vocês. É por isso que eu não adquiri. Nem do Lys Sublime, nem do Intenso. Eu prefiro aqui o tradicional mesmo. Mas aí tem pra todos os gostos, tá, gente? O interessante é que você vá na loja testar. Então, relembrando, recapitulando, Lys Tradicional é esse, Lys Sublime e o Lys Intenso. E aí, agora o Boticário trouxe o Lys Flora, né? Eu diria que esse aqui é o irmãozinho mais versátil. Eu diria que esse aqui é o irmãozinho mais adaptável. Eu diria que esse aqui é o irmãozinho mais fácil de agradar. É isso. Então, esse nome aqui, Lys Flora, é bem sugestivo mesmo. Olha o som da rua. É bem sugestivo porque eu acho que ele tende a agradar mais facilmente, tá, gente? Uma delícia, delícia mesmo. Aqui eu consigo identificar esse lado de flores, flores mais rosadas, como se fosse rosa. É um buquêzinho de flores aqui. Nesse buquê de flores eu consigo identificar um toque das rosas. Talvez o lírio do vale, talvez, talvez, quem mais? O toque da íris, né? Que traz essa base levemente atalcada, que não chega a incomodar. Enfim, flores brancas na junção desse buquê. É isso. Um ramo de flores lindas. Flores românticas, flores delicadas. Então, esse nome, Lys Flora, é bem sugestivo. Porque aqui eu consigo identificar essas flores. Só que assim, gente. Suza, o que diferencia o Lys Flora dos demais irmãos? O que diferencia é a saída e o corpo dele. A saída porque é um toque fresco. Eu diria pra vocês que aqui, já tá aqui comigo. Já coloquei ele aqui antes de começar o vídeo. Já tinha passado aqui no braço. Então, eu tô aqui na saída ainda. E ele traz esse lado fresco, cítrico. É como se fosse um toque de limão com bergamota. Alguma coisa de mandarina aqui ou algo de tangerina. Porque me traz um certo cítrico. Algo que me faz salivar na saída. E aí, no corpo dessa fragrância, é um floral. Um corpo floral. Uma base floral. Como eu disse aí, um buquezinho de flores. Um ramo de flores. Com toque da rosa, da íris. Talvez do lírio. Talvez um tiquinho de jasmin. Flores brancas. Agora sim, gente. Uma delícia, tá? Uma delicinha. Eu acredito que se você não gostou dos irmãos, você vai se identificar com toda certeza aí. Aqui no Lys Flora. Porque aqui não tem a nota de vértive. Pelo menos eu não senti aqui na minha pele. Não tem. Não tem essa nota de vértive. É muito pesado, tá? Então, o que diferencia do Lys Flora? Pra os irmãozinhos, é só essa saída fresca, cítrica. Levemente cítrica. E o corpo, que tem essa base floral muito intensa. Agora sim, gente. Aqui nesse lado do meu braço, ele já tá quase... Quase que seco. Eu digo pra vocês o seguinte. Conforme ele vai passando, na segunda meia hora ali, quando o perfume já está totalmente penetrado na sua pele, que já passou um tempo, que ele já tá no graidal quase que seco, você sente sim essa pegada frutada. Essa pegada assim até meio que resinosa que lá nos irmãozinhos tem. Principalmente do Lys Intenso. Não é que seja um perfume resinoso, não é que seja um perfume especiado. Não é que ele vai ficar naquela base resinosa e especiado do Lys Intenso. Mas aqui, na secagem dele, eu senti algo frutado, que puxa pra esse lado dos irmãos, né? Principalmente do Lys Intenso, com algo assim resinoso, levemente resinoso. Isso foi na minha pele. Essa característica foi na minha pele. Talvez você compre e ele não sinta essa pegada resinosa nas notas de base, tá? Então, quando eu peguei o Lys Flora, que eu senti na loja, eu falei, não, vou levar. Que eu passei um pouquinho, me embati na minha pele, eu digo, meu Deus do céu, ele continua com o mesmo DNA dos irmãos. Só que ele abre de uma forma mais fresca, cítrica, gostosa, usável, mais fácil de agradar. O corpo dele é bem floralzinho, bem gostoso. É como se fosse um buquê de flores mesmo. Mas na secagem ele carrega, assim, o DNA dos irmãos. Só que de uma forma ainda mais leve, de uma forma ainda mais usável, de uma forma ainda mais adaptável e mais versátil pro dia. Vocês me entendem? Então, assim, gente, uma delícia. Não é primeiras impressões, porque eu já usei bastante. E não venha pra cá me dizer que você não é capaz de fazer resenha com a canetinha de 10ml, porque aqui é perfume até umas horas. É até umas horas. Então, não tem como não fazer, gente. É perfume até umas horas. Você consegue fazer com 1ml, você não consegue fazer com 10? Então, eu digo pra vocês e afirma. A saída dele, eu vou passar de novo aqui, ó. A saída, assim, com algo... Olha, poderia parar por aqui. Não sei por que que o Boticário não deixou aqui. Na saída e nas latas de corpo. Pra que essa base com esse mesmo DNA dos irmãos? É porque tem que seguir a regra, tem que seguir a manada, né? Mas eles poderiam parar por aqui. Essa saída tá maravilhosa. Fresquinho, um toque de limão, bergamão, talvez uma fruta laranja, mandarina, tangerina, não sei. Não dá pra diferenciar, mas... Eu sei que é algo cítrico aqui, bem fresco, bem gostoso. Então, eles poderiam parar por aqui. Lá, se você apertar o seu olfato no seu pulso, você vai sentir lá no final. Naquele último suspiro, você vai sentir o DNA do tradicional, gente. Não tem como dizer que não tem. Tem sim. O DNA tá bem presente, sim. Mas ele é mais usável, tá? Então, poderia parar por aqui. Nas notas de saída e nas notas de corpo. E deixar ele assim. Mas não, o Boticário foi e colocou o DNA dos irmãos. Então, possa ser que isso, né? Talvez não te agrade. Mas eu acho ele mais leve, eu acho ele mais usável. Eu acho ele perfeitinho. Nessa pegada mais romântica, nessa pegada mais princesa. Uma delícia, gente. Uma delicinha mesmo. Saída fresca, corpo floral e a base, assim, naquele conforto, aquele adocicado que os irmãos têm. Pronto, é isso. Isso aqui é o liso floral. Não tem muito o que enrolar. Não tem muito o que fazer firulas aqui, porque é esse perfume. Ele segue o DNA dos irmãos, né? Afinal de contas, é um flunker. Então, todo flunker segue o DNA dos demais que já foram lançados lá no início. Então, assim, gente. Uma delícia, tá? Agora sim, a questão de gosto. É as percepções que eu tive sobre a minha pele. De repente, você compra e não vai sentir nada disso. Tá bom? Então, por isso que é interessante você comprar pra testar. Seja a canetinha ou ir na loja no seu lançamento e testar. Não compre online. Não compre no escuro. Tá bom? Essa dica que eu deixo sempre pra vocês. Eu sei que o comodismo das vendas online é muito mais fácil. Você tá ali no seu celular, contando, né? E vai fechar a venda. Mas assim, gente. Espera ele ser lançado ou vai na loja que já tem as canetinhas disponíveis e compra pra fazer um teste. É a melhor saída. É a melhor alternativa, tá? Muito deliciosinho. Agora eu pararia nas notas de saída e a nota de corpo. A base dele, a estrutura dele ali. Eu não curti muito porque traz características dos irmãos. Em dia eu já tô cansada desse cheiro. Pra mim já é um cheiro que me deu canseira, sabe? Eu fico cansada. Não é que o perfume seja cansado. Não é aquele cheiro cansativo. Eu é que estou cansada desse cheiro. Desse DNA do luz tradicional. Desse DNA do luz sublime e do luz intenso. Eu é que cansei. Mas talvez você compre, experimente e goste. Tá bom, gente? Eu diria que ele é um eau de rosê. Numa característica mais rosada. Delicinha. Mas eu gostei mais da saída e do corpo. A base, não. Vou ser sincera com vocês. Suzy, você vai comprar o frasco? Não. Por mim eu paro por aqui na canetinha, tá, gente? Não é que seja ruim. Mas como eu acabei de dizer, vou repetir. Eu ficaria com as notas de saída. E o corpo dele, que é esse floral que eu gosto. Que eu me identifico. Mas quando chega na secagem, que me traz características. Aquele déjà vu. Sabe? Tipo assim, já vim em algum lugar dos irmãos. Aí já não me agradou. Não, não. Então não vai virar frasco, tá bom? Mas a dica é... Não se deixe influenciar pelo que eu tô falando aqui. A Suzy falou que não gostou. Ela não vai comprar, então também não vou. Não. Espero o perfume ser lançado. Vai na loja testar, sem compromisso nenhum. Peça pra vendedora colocar no seu pulso. Você tem esse direito. Porque afinal de contas, você tá conhecendo o produto. Não se precipite. Não compre no escuro. Não fique nessa agonia. Tá? Se quiser esperar o lançamento, pode. Se quiser comprar a canetinha antes pra testar, melhor ainda. R$16,00 não vai pesar tanto assim. Mas a dica é que você teste. Não compre nessa agonia de lançamento. Tá? Porque eu falei aqui que é... Eu gostei da saída do corpo. Mas a base não. Então por isso ele não vai virar um frasco aí. Não vai virar uma volumetria mais não. Vai ficar só com a canetinha, tá gente? A coloração do frasco vai vindo... O frasco vai vindo mesmo aqui. Seguindo esse padrão da linha Lys. A coloração do frasco é levemente rosadinha. O líquido também é rosadinha, tá gente? Algo assim meio romântico mesmo. A fixação gostosa. Fixa bastante. Ele por ser um floral, uma pegada mais cítrica. Talvez ele não tenha a potência que o Lys tradicional tenha. Que o Lys intenso tem. Mas ele fixa, tá gente? Tem uma boa fixação na pele. Gruda. Ontem eu passei ele à tarde. Tomei banho e passei ele à tarde. Ele ficou em mim, ó, por volta de 10 ou 11 horas da noite. Ainda puxava o cheiro dele ainda aqui. Ainda conseguia sentir ele presente. Então por mais que ele venha com esse corpo floral, essa pegada cítrica. Ele tem boa fixação com toda a certeza do mundo, né? Não é à toa que ele puxa aí o DNA dos irmãos. E você que tá aí, você sabe que essa família, ela tem uma identidade olfativa muito intensa. Muito marcante. Tá bom? Então fica a dica pra vocês aí. A performance dele é show. Eu gostei bastante. Pra você que acha que só fixação é importante aí. O Lys flora chega de uma forma mais delicada, mais suave, mais romântica. Muito mais fácil de agradar. Talvez você goste dele e se identifique. Mas a dica é que você vai até estar na sua pele. Tá bom? Fica essa dica pra vocês aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui abaixo. Eu tenho o maior prazer em responder vocês, tá bom, gente? Se eu demorar um pouquinho, normal, né? Porque o YouTube fica jogando... O aplicativo fica jogando outros comentários de outros vídeos. E aí eu acabo me abandonando todinha, me embolando todinha. E deixo vocês aí, talvez, em segundo plano. Mas eu consigo responder, tá bom, gente? Uma delícia. Lys flora, que ainda vai ser lançado. Tá perfeitinho. Mas eu gostei mais da saída e do corpo dele. Então, por isso que ele não vai ficar... Não vai virar frasco. Mas é um perfumão, sim. Tá bom? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo pequeno hoje. Olha que milagre. Pequeno. 11 minutos. E a gente volta a se encontrar nos próximos. Se assim Deus permitir, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.